Te bem com a vida Já tô aqui na culinária recebendo o chefe Renan Salmi Tudo bem, chefe? Tudo bom, gente Você tá bem? Tudo bem, graças a Deus E olha, hoje um filé de tilápia com purê de batata doce Bem leve Bem leve Proteína total, né? Total Total Muita fibra Pra você que tá de dieta, dá pra inovar E fora que o prato, vamos ver se a gente consegue dar um close Ali, ó, tem um close Olha aqui Abre o apetite Verdade A apresentação Colorido E você viu que o chefe ele é cheio dos detalhes, assim Que dá esse requinte todo, né? E ele vai nos ensinar também Você viu o limão? Ali, ele tá com purê Tá recheado Eu nunca tinha visto o limão recheado Você viu? A música de azedo E aqui até o limão fica doce É verdade Tá vendo? Então, ó Lápis e papel na mão Lembrando que as 14 horas tem reprise pra você aqui na Rede de Gospel E também através do canal do YouTube YouTube.com.br De bem receitas Vamos lá? Então, dois filés de San Peter Uma cebola roxa Uma abobrinha Uma cenoura Três dentes de alho Dois limões sicilianos Um alecrim Sal e pimenta do reino A gosto Vai de gosto E para o purê de batata Uma batata doce cozida E uma xícara de leite desnatado Certo, chefe? Certo Perfeito Tudinho Vamos lá E as dicas desse purê maravilhoso? Então, esse purê a gente cozinhou em água normal Sem casca Tá Só que para não ficar tão pesado Eu tirei a manteiga E a gente colocou só o creme O leite desnatado E deu a liga? Deu Deu a liga Ele é bem Tem bastante carboidrato Ele dá uma liga bem legal Ele fica nessa textura Porque assim A gente Hoje está em super tendência Uma comida funcional Uma comida leve Light Olha que Dá para a gente fazer com esse purê Um escondidinho de frango Ai, que delícia Um escondidinho de carne seca Carne seca De camarão E muito fácil Você cozinhou Amassou O leite E deu a liga E da liga E aqueles que Preferem colocar um creme de leite Um queijo ralado Um queijo ralado Ah, já começou Já começou Pode colocar também Fica bom É que hoje a proposta Do nosso prato de hoje É uma proposta bem leve Bem light Então tá Então uma proposta aí para você Não é porque é feriado Que a gente vai pisar na jota É, isso mesmo Não é porque você está no feriado Entendeu? De bem com a vida Te ajudando É verdade Então vamos começar a cozinhar Porque hoje tem surpresa Que o chefe me deixou Montar o prato Eu quero ver Isso Ah Quero só ver o que vai acontecer Eu quero só ver Então E lá em casa Eu faço muito peixinho É bom É Muito saudável Eu faço bastante O certo é comer Pelo menos umas três vezes por semana Peixe Para ter uma alimentação bem salva Tirar um pouco da carne vermelha Sim Que demora muito para o estômago digerir Eu faço bastante Mas quem acaba comendo é eu e o bispo, né? Ó, aqui a gente tempera Tempera a gosto, tá? Você põe no alumínio e já vai direto? Isso A gente vai fazer um papiote que chama Ah A gente vai fazer uma dobradura de... Como se fosse um envelope Tá E vai pôr para o forno Tá Não tem segredo Deixa eu só virar ele A gente assim Ó, aqui a gente põe a pimenta do reino O sal Cuidado com o sal, tá? Cuidado com o sal Não adianta a gente fazer uma comida super light E pôr muito sal Sabe o que eu fico besta? Às vezes a pessoa fala Ah, eu comi um prato de salada Com duzentos sal, né? Ou aqueles molhinhos prontos Não Acaba Acabou Melhor nem comer salada Você poderia ter comido um prato de feijoada É, é verdade Ia ser melhor Ó, a gente põe o limãozinho siciliano Que é muito aromático Não precisa dar muito banho Não E ele vai soltar bastante água Tá Tá E quem não tiver o limão siciliano Pode ser Pode ser o tai chi Pode ser? Pode Não tem problema O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma caminha De legumes Você É Fatiou? Fatiei Tudo na faca Na foto Sem segredo Ah, pra quem sabe, sabe É É, não é que sem segredo, não Esse limão aqui A gente carameliza ele A gente fatia E põe na frigideira antiaderente Tá O sabor dele caramelizado É totalmente diferente É uma coisa assim Fora do comum É muito diferente É Fica muito gostoso Fica cítrico, fica doce Fica meio adocicado Porque o limão ele tem um pouco de açúcar Ah, tá Não precisa nem pôr açúcar Ele mesmo tem o açúcar E ele carameliza por si só Tá E ele aromatiza muito bem Dá pra comer assim? Dá, dá pra comer assim É? E dá pra gente pôr em caldo isso Em caldo de peixe, sabe Dá pra pôr em várias preparações Olha que bacana Ó, aqui a gente põe o alho Um pouquinho da abobrinha Um pouquinho da cebola E chefe, bem diferente, né Porque as pessoas geralmente colocariam isso depois, né É, é verdade Nós já vamos usar É, vai pro forno Ah, aí você esquece no forno Vai fazendo outra coisa É bem simples Muito tempo a gente vai precisar deixar? A gente deixa uns 20 minutinhos no forno E quando eu sei que tá pronto? Você vai pegar ele, vai abrir um pouquinho Vai ver que ele tá Brinquinho Já secou bem a água dele Ah, secou bem a água Os legumes e ele em si vai soltar água Tá Espera ele secar um pouquinho a água E daí a gente E peixe tem coxão muito rápida Ele cozinha muito rápido Tá Não precisa deixar muito tempo Um alecrim Tem gente que não usa alecrim em peixe Eu adoro Então, você acabou de me contar isso Eu não entendi Porque eu adoro o alecrim no peixe Tem gente que usa dill Que usa tomilho E eu gosto de alecrim no peixe Eu gosto de alecrim A gente pode pôr até aqui no meio Ele vai aromatizar Só de tocar nele, ele já falou oi É, é divino É muito bom Certo, o que a gente faz? A gente fecha as bordas Fechando A gente vai fazer um envelope Vai fazer um envelope Tem que ser alumínio? Manteiga não dá? Pode ser? Pode ser É que o alumínio ele concentra mais o calor Tá E ele cozinha mais rápido, né? Ó A gente fecha bem Ah, o alumínio cozinha mais rápido Não, você tem que ver quando a gente abre ele O perfume que sobe disso Fica incrível Ó A gente fecha bem Ó Vira um envelope Envelopinho Tá Não tem segredo E agora 20 minutos Ó A gente põe aqui no nosso Eu vou levar esse aqui lá E vou pegar o meu que tá lá Você vai sentir o aroma Então vamos lá Que eu quero ver você montando Eu vou montar Ele já tava me dando umas dicas Vou lavar as minhas mãos Aqui Que hoje eu vou montar Um filé de filápio Aqui no De Bem Com a Vida Dá pra gente fazer com salmão Com robalo Ah, é? Com vários tipos de peixe Até carne branca Frango Dá pra gente fazer É esse aqui que eu vou usar, né? Isso Então vamos lá Quando eu gravava com a bispa feia Eu colocava ela pra montar Ah, é? Ai, meu Deus Ó Cuidado que tá quente Ó A gente abre Olha o perfume Que sobe Aí tá sequinho Os legumes cozidos Olha Hum Tá? Não tem segredo Vamos ver a bispa montar agora Então vamos começar Eu fiquei apaixonada por esse Ó, esse aqui é uma redução de shoyu A gente vai colocar shoyu E um pouquinho de açúcar E deixar em fogo bem baixinho Uma meia hora Ele vai chegar nessa tonalidade Dá pra gente fazer isso com balsame Com vinagre de balsame Ah, também dá? Dá Fica bem gostoso Fica cremoso, olha É tipo molho tarê, não? Também, é É? É tipo molho tarê Mas o tarê a gente coloca a cabeça de peixe Tá A gente coloca outros temperos Então vamos lá Porque eu vi o chefe fazendo Você viu fazendo? Então é como se fosse uma caneta Isso Ai meu Deus Vamos ver Já pinguei fora, você viu, né? Olha que lindo Tá lindo É? Aquela que falou, agora a gente capricha Agora Então Viu? Chegou atrasado, já terminei Olha lá, consegui Ó, aqui com o purê Como é que o chefe? Você que vai fazer, bispo Tá A gente dá uma mexidinha no purê Olha a textura do purê, ó O que a gente vai ensinar a fazer é uma montagem Tudo Um X você vai fazer Purê e peixe Tá Entendeu? Você quer Daí você escolhe Largo? No meio Centraliza Centraliza Isso Mas Ele vai Ele Cai fofinho, né? Pode ser fofinho? Pode Cai fofinho é ótimo, né? Uma caminha alta, eu quero dizer Isso Vai me deixar nervosa, né, Danilo? Perfeito É, tá vendo? Perfeito 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 Pronto Não é tão impossível assim Ó, agora a gente vai pôr o peixe no meio, tá? Tá Então cuidado que o peixe é bem insensível, ele pode quebrar, tá? Ai, o meu sempre quebra É, normal Ali eu fiz uma montagem diferente com o limão Ai, desculpa Ó Deixa eu ir por assim, ó Fica bem colorido Ó, a gente fez uma caminha de purê Tomatinho? Tomatinho em volta Pode pôr Limão também? Não, pode pôr só o tomatinho Tá O limão tá no meio dele Ah, é, tá no meio dele Deixa eu olhar como é que você pôs pra eu copiar Não pode copiar, Bisse Ah, não pode copiar? Parece que ele só não vai copiar o meu Isso É, Tainá Olha lá, Tainá falou que vai querer comer Tá bom assim? Certo Aqui a gente dá uma altura Eu gosto de prato alto E aqui a gente pega um raladorzinho Ai, eu vi o raladorzinho do limão A gente dá uma raladinha assim Ó Que solta um aroma muito bom também E tá pronto Você que fez, Bisse Olha que lindo Eu que fiz, tá? Assim é fácil Assim é fácil Eu adoro Eu achei que ficou mais bonito que o meu Vamos lá, chefe Vamos provar Chegamos na melhor hora Ai, chegamos na melhor hora Vamos provar Eu te estiro Que delícia E o chefe Renan tá com muitos projetos É Né? Mas nesse tempo ainda, chefe Se alguém tiver Falar assim Ai, gostei Preciso de um banquete em casa Sim Ou receber os amigos Sim, eu Atendo, sim É? Sim Ah, então tá vendo? Ainda vai fazer bonito na frente dos seus amigos É verdade Mas agora é a minha vez Esse purê, eu esqueci de falar Eu pus um pouquinho de curry Curry? Pra dar um saborzinho Eu ia até te perguntar porque foi batata, leite Não foi sal? Um pouquinho Muito leve Tá Muito leve Olha Que delícia Ai, o que eu quero? Eu quero tudo Um, dois, três e já Bom dia pra você com muita alegria Vamos lá? Sentiu, Cauê? Sentiu? Sentiu Bom Muito bom E bem suave, né? É diferente de uma batata, não é? Ele tem uma combinação com batata doce Não é? É Ele tem uma combinação muito boa com a batata doce Hum, olha Ai, a gente podia chamar um break pra eu continuar comendo Mas E o limão ficou maravilhoso Deu uma suavidade, não é? Deu E o peixe tá molhadinho, você percebeu? Uhum Fica bem molhadinho Hum Esse processo, ele concentra o... A umidade dele Muito bom Chefe, e os contatos? Pra quem quiser te chamar É 9-6012-1201 E Renan Salmi nas redes sociais Instagram, Facebook Fácil acesso Fácil acesso Só colocar Renan Salmi e você vai encontrar o chefe Olha, cheio de dicas maravilhosas e saudáveis também, né? Saudáveis Sempre Pra você Sempre, né? Então 0-prestadora-11-9-60-12-1201 Chefe Obrigado Mais uma vez Obrigada, viu? Deus abençoe Vem com a vida